Uau! 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 O carinha foi só pra bater na bunda do Lucas. O carinha foi só pra bater na bunda do Lucas. O carinha foi só pra bater na bunda do Lucas. O carinha foi só pra bater na bunda do Lucas. O carinha foi só pra bater na bunda do Lucas. O carinha foi só pra bater na bunda do Lucas. O carinha foi só pra bater na bunda do Lucas. O carinha foi só pra bater na bunda do Lucas. O carinha foi só pra bater na bunda do Lucas. O carinha foi só pra bater na bunda do Lucas. O cara foi só pra bater na bunda do Lucas. O cara foi só pra bater na bunda do Lucas. O Lucas! O Lucas! O cara foi só pra bater na bunda do Lucas. O cara foi só pra bater na bunda do Lucas. O cara foi só pra bater na bunda do Lucas.